Música Eu não tenho mais, eu fico entregue às caradas, sem ver a primeira E a galera, os pesados só acabam, que a sombra traga a renda Pra não solitão, eu vou curar minha tristeza Hoje é que com essa galera cantando pra gente, quero ver vocês A reação é pra gente, é que eu quero beber Digo, 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 digo Os olhos devem comer, o corpo me der A reação é pra gente, é que eu quero beber A reação é pra gente, é que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar o hospital, não me deixe morrer Se eu passar mal e baixar o hospital, não me deixe morrer Se eu passar mal e baixar o hospital, não me deixe morrer Se eu passar mal e baixar o hospital, não me deixe morrer O nosso amigo prefeito Ricardo, o vice doutor Bruno Que nos recebeu muito bem, né, preparou aquele E disse assim, olha, hoje a praça vai estar lotada Com certeza A cidade toda vai estar lá na praça esperando vocês E a gente tá muito feliz porque essa praça tá muito bonita Tá cheia de gente E eu acredito que todo mundo aqui hoje tá aqui com uma alegria muito grande E não só a praça, mas a cidade toda é bonita, né, cara Tudo organizado, né, pai Tem uma inauguração de um hospital aqui, coisa mais linda Parabéns aqui a todos vocês do tanque novo Com certeza vocês merecem, né E o doutor Ricardo tem que cuidar muito bem disso Mandar um abraço à primeira-dama Amábia Fernandes E toda a Câmara do Vereadores quase que dá um trabalho pra nós lhe aqui Bora se vai, né, bora curtir Quem tá afim de tomar mão, levanta a mãozinha aí Quem tá solteiro, levanta a mão Eita, tá todo mundo casado, né Falta dez minutinhos pro Revenhão, viu Daqui a pouquinho a gente conta e a gente curte E aí Bora, chama No meio do caminho nós para Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de estar aí Na cama Saiu o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saiu na cama No legal na bateria Seu social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora, solta a voz Vem comigo Eu to acertar Que for um parceiro sem querer Aqui do lado Tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Eu quero fazer você Com mim aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Acabando a primeira hora E agora? Agora É possível solteiro forçado Sem querer ser beijado É pra fazer você Com mim aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado É pra fazer você Com mim aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Solteiro forçado Pessoal A gente queria agora Na verdade Desejar aqui pra vocês Um ano novo aí De muita felicidade De muita paz De muita saúde Todos vocês que estão aqui Com a gente agora Nós aqui Da família Edu e Maraial Todos os músicos Produtores Tecladista Tecucionista Todos nós que estamos aqui Hoje Nós preferimos estar Curtindo esse Réveillon Aqui com vocês Hoje a nossa família São vocês Hoje a gente tá aqui Dispondo de muita alegria De muito prazer Dispondo a alegria Que a gente tinha De estar em casa Curtindo com nossos filhos Parentes Né? Isso aí Maraial? Isso aí E graças a Deus Estamos aqui Também pra compartilhar Esse momento De virada de ano Né? O que ficou Ficou Passou E agora esperar o novo E a gente queria agradecer O nosso prefeito Ricardo E ao vice-prefeito Bruno Obrigado pela recepção Hoje À tarde A gente tomou Umas meropé Lá Tomou 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 Uma cervejinha lá Pra dar uma Calibrada Mas agora A gente tá aqui E a gente quer desejar Pra vocês aí agora Um feliz ano novo De muita paz E muita luz Daqui em poucos minutinhos A gente vai tá virando ano E esse novo ano A gente só quer desejar A vocês Muita paz Muita luz Saúde Pra família de vocês Que esse ano Seja maravilhoso Pra vocês Um feliz ano novo Da dupla Edu E Maraial Isso aí pra chorar A gente Chorou 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 Cinco da manhã O dia Foi crescendo A luz Está entrando E a voz É bem O litro E a mulher Já foi Lá 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 Chorei, 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 saudades da minha morena, chorei Cantava, fechada e eu chorei, quando tocou a nossa música, chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei São cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo rodendo O Lutrão de Creia já foi o que se liga E eu tô pra lá de ver, procurando área pra ligar pra ela Estou sabendo que ela não quer me atender Eu tô na lequejada, mas também de nela Oh, 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 eu quero pra semana Jorei, chorei, 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 chorei Alô, minha gente, chegando a virada de mais um ano, o Tank novo! Conta comigo aí! Cinco Quatro Três Dois Um Feliz 2024 Que seja um ano De muita paz De muita luz De muitas bênçãos Na vida de cada um de vocês que aqui estão Que Deus abençoe nossas vidas Que seja um ano abençoado Que seja um ano De muita, mas de muita luz Para queima de fogos Luz para as nossas vidas Que venha mais um ano De muita alegria De muita prosperidade Que essa alegria Dessa virada Que a alegria desse ano novo Seja um livro em branco Para escrever novas histórias Escrever novos tempos Páginas para ser preenchidas Com muito amor Com muita luz Em nossos corações Desejamos Desejamos Que a alegria De mais um ano que está vindo A alegria de mais um ano estenda em nossos corações E que esse ano de 2020 E que esse ano de 2024 Seja um ano abençoado Trazendo sucesso Trazendo prosperidade Para as nossas vidas Chegou mais um ano Graças a Deus Vencemos Vencemos mais um 2023 é passado 2024 chegou E nós estamos aqui com vida Com saúde Brinde Divirta Alegria É com muita alegria Que estamos aqui de novo Graças a Deus Só graças Bençãos Vai dizer Esse ano passado Passado O ano passado foi difícil Né? 2023 Ah, foi difícil Foi A vida é assim A vida é feita de altos e baixos A gente enfrenta mesmo tempestades A gente enfrenta dificuldade todo dia na vida Mas vencemos Vencemos E estamos aqui brindando mais um ano Estamos aqui Vivendo esse momento De alegria De muita felicidade Bençãos Obrigado meu Deus Mais um ano 2023 é passado Estamos em 2024 E que virada excepcional Virada linda minha gente É isso Que Deus Faça morada em vossos corações E como eu sempre digo Deus no controle de tudo e sempre E que ele Direcione os nossos melhores caminhos A ser seguido Ilumine o nosso caminho Ilumine a nossa estrada Obrigado meu Deus Por mais um ano vencido E por mais um ano que se inicia É isso minha gente Brinde Agradeça Abraça o seu amigo aí A sua família Abrace Vibre Agradeça Quem está do seu lado aí Por ter feito o seu ano Um ano bom Na verdade Por ter feito o seu emprego Um ano maravilhoso Um ano agradecido E é isso gente Sempre com Deus No controle de tudo